Faltando nove minutos para uma da tarde, a gente vai conversar com outro jogador que passou pelo Corinthians, também não conseguiu deixar um título no Corinthians, porque a fase era dura lá no Corinthians. Passou pelo São Paulo, seleção brasileira, mas teve uma gravíssima contusão e isso atrapalhou demais a sua carreira. E hoje ele é técnico de futebol e acaba de ganhar um título estadual. Com que alegria a gente vai conversar aqui com o Mirandinha. Boa tarde, Mirandinha! Boa tarde, é uma satisfação falar com vocês. Ô Mirandinha, você estava sabendo que morreu o Paulo Borges, Mirandinha? É, eu fiquei sabendo agora, antes de ontem. Foi ontem, ontem, fiquei sabendo que o Paulo Borges teria falecido. E mandava meus peus na família, eu acho que é duro porque é um grande amigo, grande companheiro também, jogamos juntos há muito tempo. E é coisa que acontece. E nós todos nós vamos passar por isso. Estamos conversando aqui com o Sebastião Miranda da Silva Filho. No futebol brasileiro, a gente tem vários Mirandinhas, né? E o Mirandinha que a gente está conversando é o Mirandinha que jogou no Corinthians, jogou no São Paulo, na seleção brasileira na Copa de 74. É o técnico hoje do Sene, do Mato Grosso do Sul, acaba de ganhar o título estadual do Mato Grosso do Sul, na final, contra o time lá de Aquidauano, Aquidauanense. E quando eu fui pegar a escalação no domingo passado, eu vi, foi no sábado, afinal, o Mirandinha, o técnico. E o Mirandinha que ficou marcado em razão de uma fratura terrível. Foi na perna esquerda, não foi isso, Mirandinha? Correto. Foi por São Paulo e América, lá em São José do Rio Preto. Uma jogada que, infelizmente para mim, infelizmente também para o Baldini, que participou da jogada. Aconteceu a contusão, mas isso aí já é um passado bem longínquo. E atrapalhou bastante a carreira, mas faz parte. E tem outros Mirandinhas no futebol, né? Tem o Mirandinha que jogou no Palmeiras, que foi o primeiro a jogar no futebol da Inglaterra. Mais recentemente no Corinthians, um outro Mirandinha que ficou marcado, porque ele falava que quando ele corria não conseguia pensar. Tem isso, né? Teve um outro Mirandinha do Botafogo. Quantos Mirandinhas você já encontrou no futebol? Já apareceram vários. É um sinal que nós fizemos um bom trabalho. E todos eles queriam realmente ser Mirandinhas, que isso aí é normal. Agora, Mirandinha, a Copa de 74, o que faltou para o Brasil lá, Mirandinha? Nós fizemos um trabalho bom. Poderíamos ter chegado um pouquinho mais, né? Mas, infelizmente, perdemos aquele jogo para a Holanda e aí dali para diante ficou difícil, porque era sorte de disputar terceiro e quarto mesmo. Mirandinha, você falou que é uma coisa distante a sua fratura lá na perna, né? Mas, além da fratura, o fotógrafo Domício Pinheiro, é isso, né? Domício Pinheiro, né? Domício Pinheiro, é Domício Pinheiro. Domício Pinheiro. É o prêmio EF de fotografia, né? Porque ele fez aquela foto naquele lance lá com o Baldini. Aliás, você... Vamos falar o seguinte, Mirandinha. A gente vê a foto, e é terrível aquela cena. Como é que você entende aquela jogada? O Baldini teve culpa? Como é que foi o lance, Mirandinha? Eu sei que... Tanta coisa já aconteceu... Não, não foi culpado. Ele não foi culpado de nada, porque quem soltou a perna para fazer o gol fui eu. Nós estávamos já ganhando de 1 a 0. Uma jogada que foi para a linha de fundo, eu pedi para colar sempre para trás. E saí para bater, saí batendo. Infelizmente, ele tocou a bola e ficou com a perna como alavanca. E quando eu soltei a minha perna, já só tem passagem de ida. Não tem como voltar. Aí, infelizmente, houve a fratura, mas... Passou, voltei a jogar novamente. Somos campeões brasileiros, em 77. Depois eu fui embora para os Estados Unidos. Fiquei três anos jogando nos Estados Unidos. Quer dizer, foi uma caminhada... Depois foi uma caminhada boa também, porque eu fui jogar no México, no Chile, em vários lugares. Você ficou muito tempo fora do futebol, porque a condição foi no final de 74 e você voltou a jogar no Brasileiro de 77, que o Brasileiro de 77 começou só depois do título paulista. O Campeonato Paulista terminou em 13 de outubro de 77. A gente não esquece essa data, porque foi o título do Corinthians. Começou depois de outubro, né? E o São Paulo foi campeão só em 78 do Campeonato Paulista de 77, né? Quer dizer, você voltou a jogar só em 78, é isso? Em 74, 75, o São Paulo também foi campeão, não foi? Então, foi campeão paulista, mas você se machucou... Foi campeão paulista, foi nesse campeonato que eu me machuquei. Isso, mas... Eu disputei em algumas partidas só. E aí você voltou a jogar só no começo... Só em 77. Só em 77. No começo de 77. Nossa. Aí teve o final do Campeonato Brasileiro, essas coisas todas. Aí eu voltei a jogar novamente. E aí fomos campeões lá em Minas Gerais contra o Atlético. Isso. Eu não sei se você lembra, nesse todo o período de recuperação, todo o período que você ficou fora, você lembra que você veio aqui no estúdio da Jovem Pan, junto com Osmar Santos? Sim, lembro. Sabe como que Osmar Santos chamava você? Sim, Osmar Santos era fantástico. Transmetia com uma magnitude muito grande. E como é que ele chamava você? Sebastião Júnior. Porque o seu nome é Sebastião Miranda da Silva Filho. E ele chamava você de Sebastião Júnior? Correto. E você estava no período de recuperação? Você estava, claro, muito triste. Você lembra que você veio aqui no estúdio da Jovem Pan e fizeram um programa especial para você? Lógico. Você lembra? É difícil esquecer as coisas do mundo. Então, ó, eu vou colocar um trecho aqui para você, ó. É um pouquinho, acho que tem uns 4, 5 minutos aqui. Eu vou colocar um trechinho aqui, ó. Dos Osmar Santos, desse programa especial aqui. Osmar Santos dando uma força para você. Escuta só, escuta só. Foi aqui, ó. É, eu acho que eu sei. Ó. Soltava a noite, mas entrega nos peitos do jogador, Zé Carlos. Ele recebe, Zé Carlos levanta para o jogador teto. Atenção, fugiu, desceu, gatilou, disparou, bateu na prática, sobe, na minha, tocou. Gol! Gol! Mirandinha para o São Paulo. Outra vez, Mirandinha, 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 9 é o dele. Bom de bola esse garoto, explode a torcida, tricolor. Estão tremulando, tremulando, tremulando as bandeiras tricolores do Morumbi. Mirandinha, bom de bola o menino. Cuscilou, 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 meu. Cuscilou, o cassivo caiu. A mensagem, você sim. É o meta. Agora vai lá, vai lá, vai lá, meu. Vai buscar lá dentro da bala. Esse é o gol onde nós todos depositávamos uma grande confiança e estávamos sorrindo com um grande craque do futebol. Esperança para uma seleção, esperança para o futebol do Brasil, esperança de um ídolo, esperança de homem gol, que há muito tempo o Brasil teve uma carência muito grande. Sebastião Júnior, mais conhecido aqui pelas transmissões esportivas da Pan. O famoso Mirandinha. Um gol de Mirandinha que há muito tempo eu não tenho, não teve a oportunidade de gritar. Há muito tempo eu não tenho essa chance outra vez de poder dizer Mirandinha, bom, bom, bom de bola o garoto nas suas arrancadas, nos seus piques. E eu estou aqui lembrando, inclusive, uma frase do Mirandinha, quando ele estava numa boa forma no Corinthians e deu uma declaração. Olha, eu sinto, depois que foi para o São Paulo, no Corinthians eu senti uma pressão tão grande quando vi o gol e me parecia que o gol até diminuía. Eu tinha sobre os ombros uma responsabilidade forte. Aos poucos aquilo foi, me parece, sendo deixado de lado pelo Mirandinha. E ele veio se constituindo, de repente, num grande craque do futebol, especialmente no São Paulo. Aqueles erros de Corinthians, aqueles gols perdidos tão inutilmente, foram quase que julgados fora pela pressão que sofria o Mirandinha, acabou se constituindo num valor de destaque. E em 74, uma participação primeira de Copa do Mundo. Enfim, começava a surgir realmente ali um grande jogador e as grandes esperanças estavam reunidas para que tudo isso se confirmasse. E vem um jogo com o América em São José do Rio Preto e o jogador Baldini acaba numa entrada ríspida, mas me parece bem normal, numa dividida de bola com o Sebastião Júnior, fraturando a perna do Mirandinha. E depois de vai ou não vai, o Mirandinha outra vez está com a perna agressada. Mirandinha está aqui nos estúdios da Jovem Pan de São Paulo nos ouvindo, me ouvindo nesse preciso instante, e eu sinto no seu olhar aquela paixão e aquele desejo outra vez de poder estar dentro do campo de futebol. Sinto, por exemplo, no olhar do Mirandinha aquela curiosidade muito grande que reina da sua própria expectativa interna. Sinto, por exemplo, a saudade que ele talvez não queira dizer dos gramados de futebol, da vontade de fazer o seu gol e de ouvir outra vez a Jovem Pan de São Paulo gritando um gol de Sebastião Júnior, o famoso Mirandinha. Estou sentindo tudo isso nesse ar parado do Mirandinha, me olhando aqui no estúdio da Jovem Pan e sentindo a dor que deve invadi-lo realmente. Deve ser algo profundamente abalante, chocante para um ser humano, principalmente para quem vive, para quem curte todo aquele momento de futebol, quem sabe toda aquela explosão. Mirandinha vai ser ouvido daqui a pouco, meus amigos ouvintes da Jovem Pan de São Paulo. Vai ser ouvido o médico de São Paulo, vai ser ouvido o Baldinho, jogador do América que acabou tendo um acidente com o Mirandinha, vai ser ouvido o jogador que teve um problema semelhante. Aliás, Mirandinha, eu gostaria que você ouvisse muito bem a entrevista do Osmar. Ele fala muito sobre um problema parecido com o seu. Eu gostaria que daqui a pouco você atentasse para as palavras do Osmar, porque frases idênticas que estão sendo ditas hoje para você, que você não volta mais, que suas chances são poucas, também foram ditas ao Osmar. E ele deve ser o seu exemplo, o seu espelho, porque o Osmar outra vez está aí julgando e sendo, quem sabe, uma grande potência para o time do São Paulo. Eu acho que aí tudo está o reflexo do que foi passado. Evidentemente que cada pessoa tem uma personalidade, um tipo de vida e cada contusão pode ser diferente. A sua talvez não seja tão idêntica, mas é um pouco semelhante. Mirandinha, apenas nessa reentrê outra vez aqui pelo microfone da PAM, porque há algum tempo nós não ouvíamos assim, pelo menos ao vivo, que você sinta que nós estamos talvez com a mesma expectativa que você está tendo nesse instante, de voltar aos gramados do futebol. Mas a certeza de que a mente positiva pode ajudá-lo e ajudá-lo demais. Dias foi um craque de extraordinariamente com o fator positivo da mente positiva, quando surgiu aquele problema cardíaco. Osmar deve ter tido uma influência positiva dentro do seu interior, de acreditar na volta, Mirandinha. E você vai poder ouvir o Maldini, vai poder ouvir o médico de São Paulo, Osmar, e quem sabe nesse bate-papo, nesse entrosamento outra vez conosco, você saia daqui da Jovem Pan, carregando também um pouco mais de confiança na sua volta ao futebol. Nós todos estamos com muita saudade dos seus lindos gols, Mirandinha. Falou, Osmar Santos. Falou, Osmar Santos. Lembra, Mirandinha? Maravilha, hein? Se lembra desse programa aqui na PAM? Você tinha 24 anos, Mirandinha. É verdade. Você estava muito triste naquele período, se recuperando. Esse programa colocou você lá em cima, Mirandinha? É, emociona a gente, né? Mirandinha, você ouviu muito isso que o Osmar Santos falou pra você quando você estava recuperando. Muita gente chegou pra você e falou, você não vai jogar mais futebol, Mirandinha? Ah, isso aí acontece. Acontece com todos os jogadores de futebol, que têm uma contusão grave, como eu tive. Eles realmente vão começar, ao invés de incentivar, começam a botar você um pouquinho mais pra baixo. Mas eu creio em outros amigos que conseguem fazer com que você cresça. E como realmente aconteceu comigo, meus amigos foram mais importantes do que os outros que botavam pra baixo. Estamos conversando aqui no Memória do Plantão com o Mirandinha, ídolo do Corinthians. Posso dizer que se foi ídolo do Corinthians ou no Corinthians se foi muito cobrado, Mirandinha? Não, normal. A cobrança faz parte do futebol. Hoje eu digo também pros meus jogadores que é a mesma coisa. Tem que ser cobrado. Jogador de futebol não tem jeito. Qualquer lugar que ele vai trabalhar, ele tem que ser cobrado. Pra que ele possa realmente crescer e depois chegar a algum lugar. E o Mirandinha que teve essa fratura aí no jogo realizado em 1974 contra o América de Rio Preto. E nesse programa especial aqui na Jovem Pan, aí foi feita essa pergunta a você, exatamente como é que você estava, a sua recuperação do futebol, se você estava pronto pra voltar a jogar. Vamos ouvir você, Mirandinha, na década de 70 aqui na pergunta do Osmar Santos. Você está com muita saudade do futebol, Mirandinha? Não, literalmente meus cumprimentos. Bom, como você sabe, faz muito tempo que eu estou fora dos gramados e sempre sinto saudade. Graças a Deus estou tranquilo e estou fazendo uma força tremenda pra poder voltar logo aos estados. O que o médico disse pra você, sim, particularmente, principalmente naquele último dia que você teve no hospital, ia retirar o gesso, depois você teve que outra vez colocar por mais um mês, o gesso me parece. Ele disse o quê? Parece que esconderam você aquela hora ali por alguns instantes. Não, eu fui tirar as radiografias e estava tudo bem. Aí ele chegou em mim e disse, parece que a sua perna gostou um pouquinho do gesso. Então não colocar. Vamos quebrar o gesso, Mirandinha está na obrigação de cobrar do Domício Pinheiro uma divisão de dinheiro. O Domício está faturando em cima da fratura do Mirandinha. Posso falar nisso, Orlando? Quando você viu aquelas fotos, aquela sequência de fotos, você deve ter visto, não é, Mirandinha? O que você sente quando vê aquelas fotos expostas? Olha, sinceramente, eu não sinto nada, nada mesmo. Só senti, foi na hora, lá no campo. Sentiu muita dor na hora? Dor, não, entende? Só senti, entende? E não poder continuar jogando. Ouviu você aí na década de 70, Mirandinha? É, realmente. Uma época muito complicada, contudo, realmente, para poder voltar a jogar mais. Com muita felicidade, com muito trabalho dos médicos, que trabalharam bem, conseguir voltar a jogar normalmente. Você passou por quantas cirurgias na perna esquerda, Mirandinha? Eu fiz sete cirurgias. Sete. Você, na verdade, você... o que que você fraturou, Mirandinha? Foi tíbia... É, tíbia, 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 fíbula e perônio. É, eu tenho aqui informação, vê se confirma aqui. É, confirma. Teve fratura dupla na tíbia e na fíbula. Isso. É isso mesmo. Tíbia e fíbula. Ô, Kim, me ajuda aqui, Vá, porque, realmente, eu desconheço, né? Eu não tenho, assim, uma memória tão boa aqui. O que eu conheço é que eu vou buscando informação. O Osmar, seu companheiro do São Paulo, que sofreu uma fratura também. Entendeu? Quase da mesma... Na mesma situação. A fratura do Osmar foi quase igual a mim. E o Osmar foi jogando... Como é que foi a fratura do Osmar? O Osmar, ela foi... O Osmar já estava no São Paulo, antes. E eu cheguei logo depois, logo após. Mas o Osmar já tinha que ter fraturado. Porque, anteriormente, ele estava no Juventus. No Juventus, porque ele foi para o São Paulo. E ele sofreu uma fratura parecida com a sua? Parecida com a minha. E nesse programa especial aqui da Jovem Pan, o Osmar foi ouvido pelo Juarez Soares e deu uma força para você também. Escuta aí, ó. Me diga uma coisa, Osmar. Quando o jogador está na situação que está o Mirandinha, que você esteve, o que é que mais o jogador necessita? Olha, sinceramente, no meu caso, eu tive muito apoio. Acho que a melhor coisa é amizade, é o apoio que a pessoa tem. Apoio de que tipo, Osmar? Apoio, assim, vamos supor, vocês da imprensa, o pessoal todo, o colega da gente, ir em casa, comparecer, conversar. Entendeu? Vamos supor, o cara não está jogando, igual o Mirandinha. Ele não está jogando. Então, sempre fazer uma entrevista com ele, levar uma conversa com ele. Como nesse caso, está conversando comigo, já aconteceu comigo esse caso. Então, você está conversando comigo, vai conversar com ele, ele vai ouvir. Então, acho que é um apoio fora de sério. Apesar que o São Paulo foi, como está ajudando o Mirandinha, me ajudou muito. Então, eu não posso reclamar de nada. Mas esse apoio, mas eu ouvi muito. Eu não sei se o Mirandinha deve ter ouvido. Ele deve ter ouvido muito isso, que ele não ia jogar mais. Isso aí é coisa que o pessoal fala mesmo. Mas o melhor de tudo é a visita. Eu recebi muita visita na minha casa. Graças a Deus, minha casa sempre teve cheio de gente. Isso aí, para mim, passou mais rápido, por causa dessa amizade. Graças a Deus, eu tenho muita amizade. E o pessoal não me abandonou nessa parte. É isso aí, o Osmar mandou um recado para você, seu companheiro do São Paulo, que o importante era o contato dos amigos, não é, Mirandinha? Sim, é verdade. Realmente é o que eu acabei de falar agora há pouco. É isso aí. Eles são fantásticos. Porque eles vão visitar, eles põem para cima o tempo todo e facilitam realmente a recuperação. Agora, vamos falar aqui do Baldini. Você já disse que o Baldini, o jogador do América de Rio Preto, ele não teve culpa, né? Foi um lance de jogo. E nesse programa especial, ouça só que muito interessante aqui. O Baldini também era muito novo. E nós vamos ouvir aqui o que disse o Baldini. O Pedro Roberto Baldini. Para a nossa alegria, aqui no arquivo da Jovem Pan, a gente tem esse registro aqui em uma entrevista do Baldini ao nosso companheiro Itelefete, Itelefeter, do nosso companheiro da Jovem Pan Rio Preto. É, mas na Rádio Independência, na Rádio Independência de Rio Preto. Vamos acompanhar essa entrevista do nosso companheiro Itelefeter, ouvindo o Baldini, ainda muito jovem, dizendo como é que foi o lance e como é que a sua carreira, quer dizer, dois anos depois, um ano e pouco depois, tinha ficado marcada por esse lance. Nesta nossa entrevista especial para a Jovem Rádio Jovem Pan de São Paulo, eu perguntaria se você ainda se lembra desse lance e se tem condições de revivê-lo através de um relato rápido. Bem, esse lance vai ser difícil a gente esquecer porque foi um dos principais acidentes que aconteceu na minha carreira até hoje. Esse lance aconteceu o seguinte, não foi uma bola estrada no poste, foi o Piau que chutou, o goleiro nosso solo rebateu, aí eu entrei por trás, ele não viu que eu estava entrando por trás, e um giro pegou a minha perna esquerda friccionada. Foi aí que aconteceu o acidente. E o acontecimento? Os noticiários, a exploração sobre o assunto, perturbaram a sua carreira, Baldini? Não, não perturbou porque eu fiquei com consciência tranquila, não me senti culpado de nada, e isso foi muito bom para mim porque eu não fiquei com trauma. E nos jogos seguintes, o seu trabalho teve influência? Não, nos jogos seguintes, o primeiro jogo depois desse acontecimento foi contra o Português. Nunca nem der? Nunca nem der, não teve problema não. Só fiquei chocado no final do jogo. Aconteceu mais ou menos aos 20 minutos, eu sei, né? E desvancei. E para terminar esse jogo aí foi difícil, mas o resto não teve problema não. E você viu no momento o estado da perna do Virandinha quando vocês dois tentavam se levantar e você se recuperou primeiro? Eu vi, eu vi que a meia dele estava tudo murcha no lugar da fratura e estava gravando o negócio. Baldini, vocês consideram um jogador maldoso? Ou simplesmente viril e que a cada dividida com o adversário se arrisca a machucar o oponente e a se machucar também? Ou você apenas faz isso porque acha que a camisa do seu time é muito importante? Não, eu não me considero um jogador... Eu considero um viril porque os becks saem da área e tem que decidir, né? Ele não pode sair para perder e por isso que eu saio decidindo ou a bola ou o cara, né? E nos seus tempos de amadorismo em Ariranha, onde você era conhecido como Pedrão, os seus adversários o consideravam um sujeito ruim? Tipo assim, pancadeiro? Eu considero o cara que chegava junto, né? Não gostava de perder nenhuma e... pancadeiro não. Esse cara aí, viril, como pode ser a palavra melhor para ser emprego. A turma fugia muito de você na hora da decisão dentro da área? Ah, ele tem um pouquinho de medo, sim. Você tem consciência de que a qualquer momento poderá ocorrer um lance igualzinho àquele com o Mirandinha? E você ou o seu oponente estão novamente ameaçados de uma fratura séria, Valdir? Ah, pode ser que aconteça, né? Porque tanto aí podia acontecer para mim como para ele. Ele, como ele disse depois do lance eu fui no hospital visitado, ele falou. Ele é meio exato que podia acontecer para você como aconteceu para mim. Esse é um movimento introspectivo. dentro do seu próprio interior. O episódio marcou a sua carreira. Por exemplo, onde você joga, os companheiros do quadro contrário ou torcedores, pelo menos ali nas imediações do acontecimento, alguns dias depois, alguns meses depois, continuavam acusando você pelo fato ou não? Acusavam, sim. Isso aí deve ser algum São Paulinho, né? Que ficava gritando ali fora, assassino, não sei o que tem, assassino e Mirandinha. Mas eu não estava nem aí porque não se interculpado e não ligava para isso, não. Então, isso não mudou seu futebol, seu estilo de jogo, por causa do acontecimento não foi o fato atual. Eu vou continuar mesmo. Se viesse a marcar novamente o Mirandinha, se Deus quiser voltará a jogar, você amaciaria a jogada toda vez que o estivesse pela frente ou seria o mesmo Valdino? A mesma coisa, não ia amaciar nada. Tanto para ele, como para o outro aí. O Mirandinha tem visitado constantemente a nossa cidade, onde ele tem restos da família. Parece que a avó dele reside aqui. e todas as vezes que vem a São José do Rio Prato, sempre com a perna branca, quer dizer, a perna gessada. Houve entre vocês um novo encontro? Aconteceu nessas visitas um novo encontro de vocês dois ou não? Não, nessa vinda dele para cá, para São José do Rio Prato, não houve nenhum contato entre a gente, mas o... só teve um contato depois do acidente, que foi lá em São Paulo. Nesse um ano e quatro meses, só uma vez você vai conversar. Só. Só. O que vocês falaram? Não, fomos visitar lá, eu e o Sonico, o Mané, preparador físico ainda, chegamos lá, e já, olha o joelho de ferro aí, entrando no meu quarto e já começando a brincar, não é aquela brincadeira, olha o joelho de ferro aí. Ele é quem fez duas ações com você? É. Existe remorso no atleta Baldino, zagueiro central, pela participação de um lance que tirou dos campos um dos centroavantes do futebol brasileiro, inclusive um dos mais cotados para a seleção, e fazendo perder tantas chances em outras, tantas convocações, Baldino? jogando aí na seleção como fui convocado e no próprio São Paulo, né? O seu técnico, o atual, Urubatão, incentiva a jogar sempre duro, sem brincadeira, ou ele deixa por conta? Não, ele fala aí, a gente tem que jogar duro, né? Sem facilitar, brincar na área, esse problema aí. É mesmo porque depois o pessoal da latinha, né? Os cronistas, ele tá pegando a pena, é bom. Lógico, isso aí, pode brincar em serviço, né? E do Zail Mota, que era o técnico da Alguazião, qual foi a atitude tomada por ele no momento ou posterior ao jogo em que aconteceu esse lance tão importante para vocês dois? Ah, o seu Vair, o seu Nico mesmo, o problema deles era tirar-se de trauma, pensando em ficar com trauma, né? Com o negócio psicológico, mas isso não houve não, porque a foto mesmo foi uma limpeza que limpou o negócio aí e não teve problema não. Boutinho, você se lembra que dos 26 jogadores em ação nesse jogo, você foi o único que recebeu o cartão amarelo, o cartão de advertência das mãos do juiz Roberto Nunes Morgado, você lembra disso? Exatamente, mas não foi no lance do acidente, foi no lance com ele mesmo, a velocidade dele, ele deu um toque na frente e passou por mim. E o seu Dano chega pra lá? Ele passou, foi a que ele chega, né? E se ele deu fama ou o Maldir? Não, não sei. negativo. Eu não sei, eu não sei, eu não falei nada, interrogação, né? Sei lá se foi fama ou não foi, esse negócio negativo, acho que... Você continua com o seu futebol, né? Eu continuo aí, não mudei nada. Se o Travante não pode brincar na tua vida? Não, não pode. É bola ou bolinha, como nós chamamos. Bola ou bolinha. E você, a gente sente também, não se sente muito à vontade quando volta a tocar nesse assunto de Mirandia, não? Eu não sente, mas é um negócio que a gente vai precisar tocar sempre, porque chega um e pergunta, é como foi o lance. Chega outro, tem que repetir a mesma coisa. A gente vai trocando um negócio assim, né? Eu não vou deixar você em paz. Mas antes de deixá-lo em paz, eu gostaria que você falasse alguma coisa em especial para o Mirandia. Você tem uma mensagem pra ele? É um desejo pra ele tudo de bom, que desta vez ele volta a jogar futebol mesmo, que vai ser um prazer a gente se enfrentar no estádio ainda e por aí. Ouviu aí, meu caro Mirandinha, a entrevista do Baldini também naquele programa especial, uma entrevista ao nosso companheiro Itele Fetti. E o Baldini dizendo aí, também foi complicado pra ele, você dizendo que ele não teve culpa no lance, não é, Mirandinha? É, isso é normal. Foi uma jogada involuntária mesmo. Ele não teve culpa, porque quem chutou fui eu mesmo. Eu não tinha culpa de nada. Nem se senti culpado por ter acontecido o acidente. Mirandinha, agora vamos falar o seguinte, vamos colocar a bola na rede, sei que é meio complicado mexer nessas coisas, mas até para o torcedor mais jovem, isso aconteceu na cidade.